Olá, amigos, amigas e simpatizantes do PSB em todo o Rio Grande do Sul. Estamos dando continuidade sobre o debate da autorreforma do PSB, lendo o nosso livro de teses que será discutido nos congressos municipais do partido agora em 2021. Nós queremos falar hoje sobre a qualidade da educação fundamental no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que, apesar da evidente expansão do ensino fundamental, a qualidade e a capacidade de retenção dos alunos na escola tem sido muito baixa. Além de não aprenderem, 24,1% das crianças não concluem o ensino fundamental. E a distorção idade séria também preocupa. Nos finais do ensino fundamental, 26% dos alunos têm atraso escolar de dois anos ou mais. Além de termos um aprendizado baixo, com dificuldade, há uma distorção idade séria. Isto é, as crianças concluem o ensino fundamental com dois ou três anos a mais do que o período certo. Precisamos urgentemente corrigir essa distorção para que as nossas crianças concluam o ensino fundamental dentro do período adequado para que possam dar sequência no ensino médio e superior, com isso chegando a tão formada formação que todos nós queremos para o povo do Rio Grande do Sul. Melhorar a qualidade do nosso ensino, que passa por professores melhores remunerados, espaço escolar adequado e nova metodologia de ensino, adequando o nosso ensino, a ciência, a tecnologia, as profissões do futuro, é fundamental. Portanto, precisamos iniciar já. E você, que pensa disso? Até a próxima semana!